Neste dia 1º de maio de 2016, por volta das 4h30 da madrugada, este veículo chocou-se contra a porta deste estabelecimento comercial, situado na esquina das ruas Doutor Pio Borges com Heitor Levi, no bairro Vermelho, município de São Gonçalo. Ninguém se feriu com gravidade e não houve vítimas fatais. Esta é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, mostrando o que acontece no dia a dia das comunidades. Desejamos a todos uma excelente tarde e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E aí 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 E aí